Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu e o Tarcius Lima vamos ensinar para vocês a música Fade to Black da banda Metallica, bom essa música aqui possui linhas de violão bem marcantes e em alguns momentos chegamos a notar a presença de até três guitarras executando o arranjo ao mesmo tempo, nós vamos ensinar os dois instrumentos de forma separada para que você possa entender melhor o arranjo da música. É isso aí, e para acompanhar bem a aula você precisa entender que nós vamos ensinar tudo em uma ordem de acordo com o que as coisas vão acontecendo na música, por exemplo, vamos ensinar o que acontece na introdução, depois na primeira parte e assim por diante, mostrando tudo de forma bem separada, mas antes nós vamos começar ouvindo a música e logo em seguida nós vamos parte por parte, olha só. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui que nós tocamos, só que nós vamos tocar com a forma 2, nós vamos retirar o dedo 1 aqui da segunda casa da corda Lá e deixar ela solta, a forma 2 é isso aqui, aí nós vamos tocar a mesma coisa com a mão direita, depois disso nós vamos para a parte 2, olha só, a gente toca a mesma coisa, no início, e aí nós vamos substituir a forma 2 pela forma 3, para formar a forma 3 a gente pressiona a quarta casa da corda Lá com o dedo 3 e faz uma pestana, pegando a segunda casa das cordas Ré e Sol, nós vamos tocar assim, depois disso nós vamos retirar aqui, olha só, os dedos e deixar aqui o dedo 1 na segunda casa da corda Ré, daí a gente toca assim, bom pessoal, a gente repete aqui a sequência das partes 1 e 2, tocando da forma que eu ensinei, por 5 vezes, vamos começar tocando apenas com o violão sozinho, na primeira vez e depois disso a guitarra entra com um solo bem legal, e a gente vai fazer essa base aqui, olha, repetindo as partes 1 e 2 por mais 4 vezes, ou seja, totalizando aqui nós vamos tocar por 5 vezes, e aí depois nós vamos entrar na parte 3, onde a gente vai tocar uma vez apenas, bem no finalzinho. Então, eu vou tocar essa parte para vocês aqui bem devagar, depois eu explico. A gente começa colocando o dedo 1 na primeira casa da corda Misona e o dedo 3 aqui, olha, na terceira casa da corda Lá. Podemos também usar o dedo 4 para ficar mais confortável. Então, a gente toca aqui, olha, Misona, Lá, Ré e depois a Misona novamente. Eu já vi algumas versões bem interessantes que eles tocam dessa forma aqui, Misona, Ré, Lá e Misona novamente. Você pode escolher uma das duas formas para tocar, fica bem legal. Depois, a gente coloca o dedo 4 aqui, olha, na quarta casa da corda Misona e faz uma pestana pegando aquelas cordas Lá e Ré na segunda casa. Daí, a gente toca aqui, olha, as cordas Misona, Lá, Ré e depois a corda Lá novamente. Depois usamos aqui a forma do Mi maior e a gente toca aqui, olha, as cordas Lá, Ré, Sol e Ré novamente. Para finalizar, a gente toca a corda Misona, depois a corda Sol, Si e a gente coloca o dedo 4 aqui, olha, na corda Si na terceira casa e toca uma vez. Então, pessoal, vou tocar aqui mais uma vez essa parte bem devagar. Uma dica bem legal que eu vou dar para vocês é escolher uma forma de paletar que fique mais confortável. Por exemplo, podemos usar a paletada sweep, que é manter aqui, olha só, a direção da paletada, no sentido, ou então alternar. Em alguns momentos vai parecer mais fácil fazer o sweep, ou em outros também pode ser mais legal utilizar a paletada alternada. Você vai tocar aqui da forma mais confortável possível com a mão direita. O solo da introdução é dividido em três partes. Nós vamos tocar em cima da escala de Si menor e, primeiramente, vamos começar arpejando o acorde da seguinte forma. Depois, vamos seguir fazendo uma passagem lá na segunda corda. E o legal agora é prestar atenção nos ligados e nos slides. Vamos seguindo e voltando com base na escala de Si menor também. Para fechar a parte 1, essa frase. A parte 1, então, fica assim. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar olha só. A parte 2 começa com uma frase bem rapidinha, onde nós vamos utilizar um arpejo em Si menor tocando nas três primeiras cordas e depois vamos tocar as sequências de ligados também. E depois seguimos com a frase resposta. E antes da parte 3 do final, nós vamos preparar uma sequência tocando nas notas mais longas sem pausar durante elas também. Então dá só uma olhada na parte 2 do solo da introdução. A parte 2 do solo da introdução. Agora, na parte 3, nós vamos subir na escala de A menor, já preparando para a primeira parte da música, em que nós mudamos a tonalidade, olha só. Bom, então agora eu vou tocar o solo da introdução completo para você ver como é que fica. Então agora eu vou tocar para você ver como é que fica. E agora, please. a parte 2 da introdução, nós vamos utilizar esses acordes aqui, saca só? o Lá menor o Dó maior o Sol com quinta e também este acorde aqui, Mi menor se você preferir, você pode utilizar também a mesma forma aqui, olha, com os dedos 1 e 2 nós vamos arpejar esta sequência aqui por 4 vezes e na terceira vez, a guitarra vai entrar marcando estes acordes em uma região mais aguda, olha só da A O O dedilhado da introdução 2 fica assim. Eu dividi a explicação do riff em duas partes, a primeira fica assim. A gente começa formando o A menor e a gente toca aqui, olha só, as cordas Lá, Ré, Sol e Si para baixo, olha só, só que aí, nós vamos tocar aqui primeiro, desapertando a corda Si e a gente faz um hammer on, com o dedo 1 aqui, olha só, na hora que a gente tocar, a gente martela o dedo, dessa forma, depois temos essa sequência aqui, nós vamos saltar as cordas. Aqui a gente tem um outro hammer on também, olha só, a corda solta de Sol que nós vamos retirar o dedo para a segunda casa novamente. aí a gente toca a corda Si, depois a gente forma um acorde de Dó, na gravação aqui a gente escuta apenas a corda Lá, dessa forma, mas eu achei legal assim, olha, o som cheio bonito e bonito do acorde, a gente tocando da mesma forma, Lá, Ré, Sol e Si. Daí eu toquei dessa forma, depois temos uma sequência novamente, olha só, bem parecido com a outra, e aí nós vamos tocar novamente aquele hammer on, seguindo a corda Si novamente. legal a gente prestar atenção aqui no salto de cordas, né, para ficar bem limpinho. Depois, a parte 2, que fica assim, a gente começa formando o Sol com o Quinto, olha só, e a gente pode tocar apenas as cordas Mi e Sol, nesse caso é legal utilizar o dedo médio aqui da mão direita, olha, ou podemos tocar da forma assim que eu achei mais legal, olha, o Sol com o Quinto é praticamente inteiro, tocando aqui da Misona para baixo, o som fica massa assim também, fica bem mais cheio, né, eu achei mais legal também, toquei dessa forma, depois nós temos uma sequência de notas, dessa forma aqui, olha, bem parecido, olha, saltando cordas, em seguida vamos tocar aqui no Mi menor, e aqui também toquei o acorde inteiro, que ficou legal, até mais ou menos aqui a corda Sol e Si, a sonoridade ficou legal. Depois disso aqui, olha, nós vamos tocar essa sequência aqui no acorde de Mi menor, em seguida vamos tocar as cordas Sol e Si juntas, dessa forma, e aí nós vamos fazer um slide, olha só, com duas cordas juntas, fazendo, olha só, aqui na corda Si da primeira casa para a terceira, casa da corda Si, com o dedo 1, e aqui com o dedo 2, olha, da segunda casa da corda Sol para a quarta casa. Então o slide é isso aqui, olha, vamos tocar e arrastar os dedos. Então agora eu vou tocar aqui a parte 2 novamente um pouco mais devagar, olha só. Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês é que muitas vezes a gente escuta também uma forma mais solta de tocar aqui, olha, essa sequência antes aqui do Mi menor aqui, olha, com o rameron. Muitas vezes ele pode tocar dessa forma aqui, olha, ou às vezes ele toca assim, olha, para seguir no Mi menor, olha. Depois ele termina, né? Fica essa dica aqui, a gente pode variar aqui, olha, e também tocar apenas os acordes cheios, ou então mirar aqui com umas cordas específicas, né, como aqui é no caso, por exemplo, do Dó Maior, onde a gente tocou o acorde inteiro, em vez de tocar apenas na nota aqui, na corda Lá. Então é bem legal esses toques, olha, que deixa o som mais cheio. Se você estiver tocando com o violão sozinho, fica bem legal tocar o acorde, porque assim você vai ter uma ideia melhor da harmonia. Funciona muito bem. Nós vamos repetir esse dedilhado aqui durante a música, na primeira parte e também nas respectivas repetições. Durante a parte 2 da introdução e a primeira parte da música, a guitarra vai tocar utilizando um efeito mais clean em cima dos acordes da base. Vamos começar com o Lá menor tocando na segunda e na terceira cordas. Depois o Dó Maior nessa forminha aqui, arpejando. Sol com quinta arpejando também. E o Mi menor no final, olha. Fica assim, olha. E vai se repetindo a quantidade de vezes que for necessária e indicada na cifra. A primeira parte da música é marcada pela entrada do vocal e nós vamos tocar a mesma sequência de acordes que eu ensinei na segunda parte da introdução, fazendo o mesmo padrão de arpejo. E a guitarra também vai seguir tocando a marcação que eu também ensinei lá na parte 2 da introdução. Só que no final do último verso dessa estrofe, a outra guitarra vai entrar tocando 8 vezes no power chord de Mi com quinta, olha. É só se orientar através da cifra. Música O interlúdio também é dividido em duas partes Na parte 1, o violão para de tocar E as duas guitarras vão fazer a mesma sequência que utiliza esses acordes aqui O Lá com quinta O Dó com quinta O Ré com quinta O Mi com quinta nesse shape aqui E também nesse aqui O Si com quinta O Sol com quinta Fá sustenido com quinta Olha só Fá sustenido com quinta O interlúdio vamos começar tocando três vezes para baixo no Lá com quinta Depois vamos fazer uma passagem abafando e tocando na sexta corda solta por duas vezes Uma vez na casa três e depois uma vez ainda na casa cinco da quinta corda Depois no Dó com quinta por três vezes da mesma forma no Lá com quinta E por fim a gente toca a mesma passagem que fizemos para cair no Dó com quinta Porém agora vamos cair no Lá com quinta Então olha só E para fechar essa frase aqui da parte 1 do interlúdio Nós vamos subir até o Ré com quinta E depois com os power chords aqui A gente vai tocar também no Ré com quinta aqui antes E aí depois a gente faz essa passagem aqui Perceberam que agora ao invés de utilizar as notinhas Eu utilizei os power chords de Dó com quinta e Si com quinta Essa primeira frase então do interlúdio fica assim Na segunda frase nós vamos praticamente tocar a mesma coisa Porém alterando lá no final aquela segunda tablatura Bom, vocês perceberam aqui que eu só toquei no Sol com quinta No Faço tenido com quinta E depois eu voltei para o Mi com quinta deixando o acorde soar Isso tudo aqui vai se repetir por duas vezes Então eu vou tocar para vocês verem como é que fica na sequência Nós vamos por você E aí E aí E aí Se inscreva no canal Na parte 2 do interlúdio, o violão volta tocando aquela mesma sequência da primeira parte da música Por duas vezes Em cima dos acordes de Lá menor, Dó maior, Sol com quinta e Mi menor Enquanto isso, nós vamos tocar o mesmo riff da primeira parte Com a guitarra que complementa a base Uma guitarra que tem um volume mais baixo O detalhe é que agora nós vamos ter outras duas guitarras fazendo solo dessa parte Uma guitarra faz a voz principal, que é aquela que aparece mais E a outra faz a dobra Olha só Na parte 2 do interlúdio, a gente vai tocar esse solinho aqui como voz principal Ou seja, essa é a guitarra que mais aparece Portanto, se você estiver tocando sozinho, vai fazer isso aqui É um solo onde você tem que prestar bastante atenção nos ligados e também nos slides Como esses aqui do início Depois, nós vamos subir com o slide até a nota Lá Olha só E nós vamos encerrar tocando essa passagem aqui com os bendes A outra guitarra solo vai apenas fazer a dobra, ou seja, vamos tocar isso numa voz mais grave Nós vamos utilizar a mesma estrutura rítmica e você só tem que mudar a forma como vai ornamentar Para as duas não ficarem soando parecido até demais É sempre legal alguma outra variaçãozinha Então olha só como é que fica essa parte A segunda parte da música é marcada com a volta do vocal E aí nós vamos ter a mesma estrutura da primeira parte da música Ou seja, a estrofe anterior E depois dessa parte aqui, ainda tem a parte 1 do interlúdio novamente E abrindo uma nova parte da música, onde o violão não toca mais Nós temos a terceira parte A primeira parte da música, onde o violão não toca mais A primeira parte da música, onde o violão não toca mais A segunda parte da música, onde c sicherém A segunda parte da música, onde o violão não está A primeira parte da música No início da terceira parte da música A guitarra base segura no power chord de Mi com quinta Enquanto a guitarra solo faz essa passagem aqui Bom, a gente começa arrastando do Ré com quinta para o Mi com quinta E tocamos mais duas vezes no Mi com quinta Só que dando uma pausa antes Depois nós arrastamos novamente e tocamos mais uma vez Depois vamos tocar no Sol com quinta e no Faço tenido com quinta Depois mais três toques no Ré com quinta Antes de fazer a passagem É bom prestar atenção nessas pausas que eu estou dando Porque é isso aqui que caracteriza bem esse trecho E depois fazendo o Paul Moutin Nós vamos tocar essa sequencia aqui Beleza? Então fica isso aqui E vale lembrar que a guitarra base também vai tocar esse riff aqui depois O Interlúdio 2 é uma passagem que a guitarra faz Enquanto o vocal faz uma pausa na terceira parte da música Nesse momento aqui, pessoal A outra guitarra mantém fazendo a mesma coisa da base de antes E nós vamos tocar agora a mesma levada rítmica Que eu mostrei também Porém tocando na terça dentro da escala Olha só É só se orientar olhando na tablatura E também prestando atenção na explicação da parte anterior Na quarta parte da música A guitarra repete a mesma coisa que fez na parte anterior A terceira parte E logo em seguida nós vamos tocar o Interlúdio 3 Que é uma preparação para o solo final Interlúdio 3 No Interlúdio 3 As duas guitarras vão tocar a mesma coisa após a quarta parte É uma parte bem interessante Porque vai abrir o final da música Nós vamos tocar sempre na sexta corda solta com um pomulting E vamos fazer passagens também entre os power chords Primeiro a gente começa no caso aqui tocando quatro vezes Na mizona solta E depois uma vez no power chord de mi com quinta aqui Depois a gente dá os mesmos toques na sexta corda solta E vamos tocar no sol com quinta E no fá sustenido com quinta E depois a mesma coisa só que fechando aqui no ré Dá só uma olhada E agora tem aquela passagem igual a da parte anterior Da terceira parte Beleza? Então eu vou repetir aqui para vocês entenderem o Interlúdio 3 Como é que vai ficar Durante o solo no final da música Nós vamos ter duas guitarras fazendo a base do solo E uma outra que vai fazer o solo As duas guitarras da base se parecem muito Porém durante as explicações Nós vamos entender que elas seguem vozes diferentes E se complementam na verdade Dá só uma olhada no trecho todo Logo em seguida eu ensino E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A guitarra base 1 vai tocar essa sequência aqui como base do solo do final. Olha só. É bom você prestar atenção aqui nos momentos onde nós vamos tocar com o pomulti, que é sempre naquelas viradinhas. Mais lento. Música... Bom, e a segunda guitarra da base do solo faz algo bem parecido. Na verdade, você vai tocar a mesma sequência rítmica, porém alterando a direção do solo. Essa guitarra aqui é a mais grave. Olha só. Da mesma forma, como eu disse lá na guitarra 1, você tem que prestar atenção aqui no momento que você vai tocar com o pomulti, abafando, né, que vai ser naquela viradinha, antes de trocar o baixo da sequência. Música... No solo da música, vamos começar tocando uma frase na pentatônica de si menor. Música... E na parte 2, vamos começar fazendo essa passagem aqui. Música... Música... A parte 1 e a parte 2, então, ficam assim, ó. Música... Na parte 3, nós começamos tocando em cima da pentatônica de si menor, fazendo uma passagem na terceira e na quarta corda, ó. Música... Música... Depois, vamos seguir tocando esse clichê aqui, ó. Música... Música... Por 7 vezes, só que prestando atenção que nós vamos variar daqui a pouco, ó. Música... 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 E depois, em seguida, nós vamos mudar a frase, ó, tocando essa aqui, ó. Música... 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 E aí, nós vamos encerrar tocando essa passagem aqui, iniciando com o bend, ó. Música... Música... E aí, já voltando com o release também, ó. Música... Música... Antes da gente chegar novamente aqui no som da casa 10, a gente vai tocar essa passagem aqui, ó, descendo na escala, ó. Música... 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 A parte 3 do solo, então, fica assim, ó. Música... 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 Na parte 4, nós temos duas frases. Música... E a primeira é essa aqui, ó. Música... Música... E a segunda... Música... Música... As duas partes juntas fazem sentido e formam uma preparação para a parte 5 do solo, ó. Música... A parte 5 do solo, nós vamos descer a escala de si menor, utilizando um padrão onde vamos tocar 3 notas por corda, né, esse mesmo shape que a gente sabe, e a gente vai fazer assim. A gente inicia avançando 3, voltamos 1, depois avançamos 2, voltamos 1 e assim por diante, uma sequencinha que vai durar, né, bem lenta mesmo, só para a gente poder chegar até a terceira corda basicamente aqui. E quando a gente chegar na quarta corda, vamos inverter o sentido, aí a gente vai tocar a escala de si menor subindo a sequência, ó. Música... Música... E aí a gente já prepara para subir, ó. Música... Música... E aí agora a gente toca isso aqui, ó. Música... Então olha só como é que fica a parte 5 bem lenta, ó. Música... Na parte 6, começamos tocando 4 vezes um band na nota mi da terceira corda, ó, e depois palhetamos bem firme, ó. Música... Perceberam que essa tanta palhetada aqui é com um band levantado mesmo, ó. Música... Música... Depois quando a gente estiver terminando de palhetar rápido, ó, nós vamos descer um band puxando um pull off, ó. Música... E a partir de agora, nós vamos tocar sempre na nona casa da quarta corda, sempre utilizando um pom multi e por duas vezes, ó. Música... E também vamos alternar aqui tocando uma ou duas vezes, de acordo com a tablatura, na segunda e terceira cordas, pressionada na sétima casa, ó. Música... Ficando assim, ó. Música... Beleza? E pra fechar esse trecho aqui todo, nós vamos fazer uma sequência em cima da escala pentatônica de si menor mesmo, começando tocando um band por três vezes aqui na casa dez da segunda corda. Música... E aí a gente segue tocando isso aqui, ó. Música... E aí a gente vai descer mais um pouco, mantendo aquele padrãozinho, ó, de avançar três, voltar uma, avançar duas, voltar uma e assim por diante, ó. Música... A partir da parte sete, nós vamos tocar um padrão de ligados com pedal point, e nesse primeiro shape, vamos começar tocando aqui na segunda corda pressionada na casa doze. E na primeira corda, nós vamos sempre puxar ligados da casa quinze ou da quatorze, parando na casa doze. Olha só como é que fica o padrão. Música... Beleza? Então, pra fazer um pouquinho mais de sentido, ó, eu vou tocar um pouco mais rápido, ó. Música... Claro que você pode utilizar a digitação que mais senti confortável aqui. Tô usando com essa aqui pra ficar mais claro pra vocês identificarem as casas onde nós vamos tocar. Bom, seguindo o mesmo padrão anterior aqui, na parte oito, nós vamos tocar da mesma forma, porém um pouco mais direto, ó. Nós vamos tocar nas casas dezessete e quatorze da primeira corda, e quinze também da segunda. Então, olha só como é que fica. Música... Um pouquinho mais rápido, então, ó. Música... Beleza? E aí, na parte nove, nós vamos lembrar do mesmo padrão que a gente viu lá na parte sete, né, que era o início do final do solo. Nós vamos manter, ó, a casa dezessete da segunda corda pressionada. E vamos fazer o pull-off das casas dezenove e também dezessete, sempre puxando pra primeira corda aqui pressionada na casa quinze, ó. Também com o dedo um, né, que a gente falou que ia manter aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Música... Viram, né? Agora então, sem dividir e indo mais direto, fica dessa forma, ó. Música... E a parte dez, pessoal, é igual, né, a parte oito, né, quando a estrutura é só a gente subir mais aqui, e manter fazendo os ligados bem direto, ó. Música... Música... Um pouquinho mais rápido, ó. Música... Beleza? Então, pra fazer um pouco mais de sentido, eu vou mostrar como é que fica da parte sete até a parte dez, que é essa aqui que eu ensinei pra você agora, olha só. Música... Bom, pessoal, a parte onze é bem grande, e nós vamos começar tocando uma sequência de bends de um tom lá na casa vinte e dois, ó, da primeira corda, ó. Música... E aí, nós vamos voltar na escala de si menor mesmo, parecido com o que a gente fez já lá na parte anterior, ó. Então é só você ficar atento e prestar atenção que lá no final nós vamos ter uma diferença, ó. Música... E aí, a gente vai agora tocar aqui na casa dezenove da quinta corda puxando um bend pra tocar na casa vinte e um, ó. E aí, a gente vai paletar depois bem rápido, igual a gente já fez também, ó. Música... Se você quiser, você pode encher de vibrato também, que vai ficar bem legal, ó. Música... A parte onze, então, vai ficar assim, ó. Música... Já a parte doze, pessoal, é uma frase que ocorre na hora em que o fade out, né, começa a aparecer. Portanto, é o que a gente escuta bem no finalzinho da gravação de estúdio, né. Mas dá pra perceber que o guitarrista faz isso aqui, ó. A gente dá um bend na casa dez da segunda corda. Música... Depois, com a pestaninha, ó, a gente toca na casa sete da primeira e da segunda corda, ó. Música... E aí volta fazendo isso, ó. Música... Bom, agora eu vou tocar o solo inteiro num andamento mais moderado, pra que você possa perceber coisas, né, que não ficaram claras quando eu toquei a música no andamento original da música. E também pra que faça sentido outras partes que não fizeram sentido quando eu expliquei de forma lenta pra você. Olha só, então. Música... 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 Tchau, tchau. Bom, é isso aí. Essa foi a aula de Faith to Black. A gente espera que você tenha curtido e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar um comentário aí pra gente. É, e fique à vontade pra poder pedir mais aulas e também de olho no Cifra Club pra acompanhar todas as novidades. Um abração e até a próxima. Até.